Pessoa que reclama muito da vida, não tem vida de adoração. Pessoas que não têm revelação de Deus, instrução de Deus, não conhecem a vontade de Deus, são pessoas que não adoram a Deus com profundidade. Oração pode falhar, adoração não falha. Foca-te em Jesus e comece a adorar a Jesus, a dizer, Senhor eu te amo, eu te adoro, eu quero mais da tua presença. Quanto mais você adorar a Jesus, mais o inimigo vai cair diante de ti. Há várias formas de profetizar. Eu sou profeta, eu conheço mais de cem formas de profetizar. E uma das formas de profetizar é mesmo falando. É mesmo orando. Às vezes você pode falar e sem perceber você está profetizando. De repente você está, nem sabes porquê que está chateado com a irmã. Estou muito chateado. Sabe irmã, pecado é mesmo pecado. Quando a gente mente, você nem sabe porquê que está a falar isso. Para ti, na tua concepção, você está a compartilhar um ensinamento com a irmã. Mas o Espírito de Deus está a repreender ela. Ela sabe que mentiu ontem. Está vendo? Você está a profetizar, sem saber. Quando, é por isso que eu digo assim, orar no Espírito também é uma forma profética de oração. Quando você ora, você está a profetizar, porque as palavras não são tuas. Elas vêm de Deus. Quem ora muito no Espírito, daqui a pouco começa a profetizar, nem dá conta. Primeiros Coríntios, capítulo 14, verso 14. Diz assim, que farei pois, orarei com entendimento e orarei com Espírito. Aquele que, o verso 12 diz assim, Vós visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em línguas, deve orar para que possa interpretar. Deve orar para que possa interpretar. Por outras palavras, é possível interpretar a linguagem do Espírito, até o entendimento natural. Então, a primeira forma de orar no Espírito é em português, na sua língua materna, inspirado pelo Espírito de Deus. A segunda forma, orar em línguas estranhas. O dom de línguas. Quem tem o dom de línguas? Levanta a mão. Quem não tem e gostaria de ter? Levanta a mão. Quem gostaria de ter? Esse dom é tão tremendo, meus irmãos. Aleluia. Então, você pode receber isso até hoje mesmo. Hoje, pode receber. Não é difícil receber o dom de línguas. Você pode receber hoje. Gostaria? Vai receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, são duas formas. Português e línguas estranhas. Língua dos anjos. Vamos avançar? Ou paro por aqui? Parece que os irmãos não estão a gostar do que eu estou a falar. Vou parar. Adoração. Ih, Jesus. Adoração. Diga adoração. Qual é o tema da nossa mensagem? Orar até a unção chegar. Como orar até a unção? Chegar. Ok. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Adoração é uma forma poderosa de atrair a unção de Deus. Eu nunca vi um adorador que reclama muito da vida. Pessoa que reclama muito da vida não tem vida de adoração. Já reparou isso? Uma pessoa que adora muito a Deus, passa tempo com Deus, na presença de Deus, adorando ao Senhor, não reclama muito. Quem reclama muito não tem tempo de adoração com Deus. Vou te dar um exemplo no Velho Testamento. Olha só o poder da adoração. Lá vem um rei e cria uma palavra do profeta. E ele diz assim, vamos ter com o profeta, que ele vai profetizar na sua vida. Chegaram ali e ele diz assim, o profeta diz assim, estás a me procurar a mim por quê? Procura os deuses dos teus pais, que ele nem era do povo de Deus. Ele diz assim, eu não tenho nenhum respeito por você. Você não faz parte. Porque era alguém que combatia o povo de Deus. O profeta não queria ter contato com ele. Mas o profeta diz assim, como você é amigo do rei, que eu tenho muita consideração. Ok. Eu não tenho nenhuma palavra de Deus aqui. Mas vamos tratar disso. Ele diz assim, chamem os tangedores. Quem já leu essa passagem na Bíblia? Chamem os tangedores. Quem são os tangedores? Os adoradores. E a Bíblia diz que, tangendo os tangedores, ou tocando seus instrumentos e adorando a Deus, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta. E ele diz, assim diz o Senhor. Começou a profetizar. Ele não tinha nenhuma palavra profética. Mas através da adoração, a unção profética veio. Pessoas que não têm a revelação de Deus. Instrução de Deus. Não conhecem a vontade de Deus. São pessoas que não adoram a Deus com profundidade. Se você gastar por dia uma hora de adoração. Gastar diante de Deus. Não é uma hora de petição. Uma hora de? Digam, não é uma hora de petição. Uma hora de? Adoração. Adoração. Oração pode falhar. Pastor, oração pode falhar. A adoração não falha. Meu Deus. Fora. Escuta. Você está a combater demônio. O demônio apareceu. Em nome de Jesus. Sai, 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 sai. O demônio não sai, não sai. Vai ficar cansado. Ao invés de estar a dizer. Sai, 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 sai. Espera aí. Eu vou adorar. Levanta as mãos e comece a adorar a Jesus. Ignora o diabo por completo. Foca-te em Jesus. E comece a adorar a Jesus. A dizer, Senhor, eu te amo. Eu te adoro. Eu quero mais da tua presença. Quanto mais você adorar a Jesus, mais o inimigo vai cair diante de ti. Lembra como é que as muralhas de Jericó caíram? Não foi por causa de oração. Foi por causa de adoração. Quando eles tocaram os instrumentos, as muralhas... Há muralhas na tua vida que só estão em pé porque você não adora. Experimenta. A adoração vai criar uma atmosfera profética na tua vida. Vamos avançar por causa do tempo. Mas se está bom, se está a te abençoar, por favor, bate palmas para Jesus e dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é mensagem de Deus para ti. É revolucionária. Pastor, eu estou a ver aqui muitas pessoas que estão a ser ativadas profeticamente aqui. Estou a ver pessoas aqui que Deus vai lhes usar na família, vai lhes usar no trabalho, na escola, vai lhes usar na rua. Sim. Por causa desse segredo que Deus está a trazer sobre a sua vida. Aham. Se você é um deles, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou quase a terminar. Qual foi o primeiro ponto? Quebrantamento. Quebrantamento. Segundo ponto? Orar no Espírito. Orar no Espírito. Terceiro ponto? Adoração. Adoração. Estamos no quarto ponto. Toma nota. Orar com a presença de Deus. A diferença entre orar e orar com a presença de Deus. São duas coisas diferentes. Repita. Orar com a presença de Deus. Orar com a presença de Deus. Salmos 116, verso 9. Diz o seguinte. Andarei na presença do Senhor. Salmos 27, 8. Diz o seguinte. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Orar com a presença de Deus. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Sério. Toda oração você começa cansado. Repita para o seu irmão. Diga toda oração. Toda oração. Tu começas cansado. Começas cansado. Desanimado. Desanimado. Sem vontade. Sem vontade. Sem alegria. Sem alegria. Até porque. Presta atenção. Paulo fala no livro de Gálatas 5. Que o Espírito luta contra a carne. E a carne contra o Espírito. Para não fazermos o que é da nossa vontade. Ou nós somos guiados pelo Espírito. Ou somos guiados pela carne. Mas existe uma guerra. O que significa. Sempre que você vai se atrever. A entrar no Espírito. Tua carne vai reclamar. A tua carne vai dizer assim. Para lá. Para já. Para agora. Tristeza. Desânimo. Cansaço. Preocupações. Tudo vai surgir ao mesmo tempo. Quem já experimentou orar. E viu a guerra que começou. Guerra. Começou guerra. Preocupações. Problemas. Telefone a tocar. Cansaço. Desânimo. Sono. Você sofre de insônia. Você tem uma. Uma. Uma síndrome. Gravíssima de insônia. Que nem o medicamento mais poderoso. Te faz dormir. Mas no momento que você dobra o joelho para orar. Começa a ressonar. Ei. Que isso? Alô? Até o diabo te larga. No momento que você. Está a tentar orar. Ele te traz o sono. Ele que te tirou. Essa graça de você. Poder dormir descansadamente. No momento que você orar. Vai se tornar um problema para mim. É melhor fazer ele dormir. É guerra. Há uma luta. Você nunca começa a oração com vontade. Eu nunca oro. Porque eu tenho vontade. Na verdade eu nunca tenho vontade de orar. Alô? Está alguém aí? Eu nunca tenho vontade de orar. Até que eu ore. Até que eu ore. A vontade de orar só vem. Depois da oração. E tem gente que está sentada em algum lugar. À espera de ter vontade para orar. Para começar a orar. Vai morrer sem vida de oração. Quando chegar no céu. E se chegar. Se chegar. Se chegar. Ok. É uma guerra muito grande meus irmãos. Muito grande. Muito grande. Enquanto estou a falar. Estou a ver visões. Eu tenho visão aberta. Algumas pessoas. Pastor. Não conseguem ter vida de oração. Porque estão enroladas com serpente. Com cobra. Cobra que lhes suga. Mas hoje vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ok. O que que te ajuda a orar? De verdade. Oro com a presença de Deus. Orar. O objetivo tem que ser. Orar com a presença de Deus. Sem essa presença. Eu não vou parar. E nem vou ter como. Iniciada a minha oração. Então eu vou orar. Até a presença começar a se manifestar. Até o começo. Quando a presença vem. O cansaço vai embora. A tristeza vai embora. O desânimo vai embora. A vontade de parar. Vai embora. A oração. Não começa. Repita isso. Oração. Oração. Não começa. Não começa. Enquanto. Enquanto. Você quer parar. Você quer parar. Quero dizer que sempre que está à procura do tempo. Para saber. Ei. Já orei. Já cumpriu o meu tempo? Ai. Está a demorar muito. Senhor. Já nem sei o que eu vou falar. Senhor. Agora vou pedir o que? Ai. Ai. Eu esqueci. Senhor. Aquela vizinha me chateia muito. Ela é muito chata. Ai. Senhor. Tira ela do meu caminho. Enquanto. Você está preocupado. Em cumprir o horário. Não começou a oração. Ainda estás no natural. Quando você começar a oração. Vai perder noção do tempo. Os teus sentidos. O teu espírito. Quando entra na dimensão da eternidade. O tempo para. Sabe que Deus não habita no natural. Habita no espírito. E no espírito não existe tempo. Sabe o que morre é apenas o teu corpo? Porque está no natural. Esse teu corpo está no natural. Por isso é que morre. O teu espírito não morre. Eterno. Porque ele está na dimensão do. Espírito. Não há tempo. Tu entras no espírito. Perde a noção de tempo. E depois quando. Olhas por luz. Meu Deus. Pensei que só passou cinco minutos. Afinal já passaram duas horas. Já aconteceu contigo? Sim. Então já oraste de verdade. Muita gente aqui nunca aconteceu. Vou avançar por causa do tempo. Último ponto. Qual é o primeiro ponto? Quebrantamento. Segundo ponto. Orar no espírito. Terceiro ponto. Adoração. Quarto ponto. Orar com a presença de Deus. Lucas capítulo 24. Verso 49. Por favor toma nota. Pastor pode ler para nós. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai. Repita essa palavra. Ficai três vezes. Ficai. 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 Ficai até que, né? Até que. Até que. Até que. Isaías capítulo 40, verso 31, diz assim. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansa. Caminham e não se fatigam. Ficar. Esperar. Repita. Repita. Ficar. Esperar. E esperar. O último ponto é orar sem pressa. Repita isso. Orar sem pressa. Orar sem pressa. Mais uma vez. Orar sem pressa. Mais outra vez. Orar sem pressa. Orar sem pressa. Quando você ora sem pressa. Renova as tuas forças. Sobem com asas. Te são dadas asas para voar. Como águias. Corres e não se cansa. Caminha e não se fatiga. Significa renovação de forças. Novos níveis no espírito. É muito forte. Você se torna imbatível. Invencível. Indestrutível. Ninguém pode te derrotar. Porque se você está carregado da presença de Deus. Não existe inimigo. Nessa criação. Que pode te derrotar. Porque o soberano. Criador de todas as coisas. Está contigo. Se Deus é por ti. Quem será contra ti?